E hoje é dia de Rafa ajuda com convidado. Sim, esse mesmo. Rafinha Bastos no Love Treta. Legal. Quem que a gente vai ajudar? Muitas pessoas... Você tá com 39, que nem eu? 39, caralho. Mas o Rafinha é um cara que tem 39 anos, um casamento sólido, estável, um filho bonito, tudo bem, saudável, e eu moro nessa casa, parece um prostíbulo, tem garrafas vazias, camisinhas usadas e elas não são minhas. Eu não sei o que fazer. Como é que você administra sendo um cara casado, ainda assediado? Eu sei que tem assédio, cara. Como é que você fala pra menina que te assedia? Você joga na lata assim, desculpa, eu sou casado, não vai rolar nada? Pode falar uma coisa, tem coisas que atrapalham. Primeiro, eu sou um cara muito grande. Muito. Um amedrontador, levemente amedrontador. Se pra um amigo já sou assim, imagina pra uma mulher desconhecida, pequenininha, não é tão simples uma mulher chegar e falar, Ai, oi, me come! Não é assim, é tipo ela já... Sua interpretação de mulher é altamente broxante. É, tudo bem. Me come! Parecia o ET do ET Rodolfo. Mas nunca discotecou? Não precisa comer mais... Nunca? Nada? Deixa eu tentar entender. Você tá se masturbando ou fazendo um malabarismo com bolinha de natal? Não, não. Recebemos aqui, Rafinha Bastos, o Diego que falou comigo pelo Facebook e mandou... O que nós homens devemos fazer depois de uma broxada? Eu não sei se você tem esse problema. Eu já broxei duas vezes. Só duas? Duas vezes. Essa semana? Não, não, na vida eu broxei duas vezes. Cara, tentar de novo, mas não no momento, porque tentar de novo no momento e broxar de novo é muito constrangedor. Acho que a primeira coisa é saber, o que tá fazendo você broxar? Ah, caralho, são os meus comportamentos esquizofrênicos. Tenho inserido animais no fiofóbico. Bebo. Não deveria beber. Me excito vendo velhas. Bebo líquido do sêmen. Identificou que broxa? Corta isso. O que eu acho é que pra não broxar, você tem que abraçar uma coisa que eu chamo de foda-se. Só você entrando na cama meio que cagando com o que vai acontecer, sem muita expectativa, que você vai realmente conseguir se divertir, cara. Diversão tá ligado a relaxamentos, você ficar muito tenso querendo performance. Infelizmente a referência que a gente tem são os caras de filme pornô, que tem umas mangas desse tamanho e transam seis horas seguidas. E gozam quando querem, quando o cara fala um, dois, três, ação! Não, o cara não existe isso. Isso é maisena, você sabia, né? Tem um corpo cavernoso. É oco aqui, certo? É um grande buraco. O cara vem com uma seringa, ele coloca ali o negócio, ainda duro, no pênis, entendeu? Agora você vai... O que ele faz? Uma pressão pra mijar e... Ah, é isso, cara. Não existe isso. Não? Não existe. Me disseram que é assim. Eu acho que você chupou um pau e falou, ah, eu quero um pouco de maisena. O cara fala, tem aqui do meu pau. E até hoje você acha que maisena sai do pau das pessoas. Eu não sou casado, mas eu imagino que algumas coisas possam. Coisas que podem, por exemplo, assim. Amor, eu não quero que você coma ninguém, mas eu posso masturbar alguém? Então masturbar, masturbar, pode. Posso ser masturbado por alguém? Puta, pode, mas sem boca. Felação não pode. Deve ser um consenso entre os casais. Exceções da regra, tipo, eu posso comer quem? Todo casal deve ter alguém pra quem possa dar ou pra quem possa comer. Ok, tem, isso tem. Muito bem, quem você pode comer, quem a Júnior pode transar? Nós fizemos um acordo e aí eu perguntei pra ela, quem você quer transar? Ela falou, Anthony Kitts, vocalista do Red Hot Chili Peppers. Cara bonito, cara legal. E ela perguntou, quem que você transaria? E eu falei... Anthony Kitts. Kelly Key. Sério? Você tem um tesão na Kelly Key? Muito. Ela sabe disso. A versão bombada ou a versão que não sim? Qualquer versão. Só que ela ficou muito puta comigo. Ela falou, calma aí, eu nunca vou conhecer o Anthony Kitts. Você é bem provável que conheça a Kelly Key. E mais do que isso, se ela estiver solteira, talvez até role alguma coisa. Eu nunca vou transar com Anthony Kitts. Nossa, isso é difícil, foda-se. Foi a mulher que eu escolhi, a regra tava lá. Olha, isso aqui é foda. Essa pessoa tá sofrendo muito, eu não quis nem se identificar. Meu namorado já transou com outras meninas, mas eu nunca. Tô um pouco nervosa, é normal? Ó, se é pra transar com um cara pela primeira vez, não fica nervosa. Vai rolar e talvez não seja bom na primeira vez que você gosta do cara, o cara vai curtir. Se você tá nervoso de transar com uma menina, será que você quer isso? Por que você tá fazendo isso? Porque se você quer transar com uma menina, talvez você já não tenha mais fácil. Você sabe como o que você gosta de você. É. Talvez você tente isso na outra menina e vai descobrindo aos poucos. E acho que é importante assim, se é virgem, tem que procurar um bom ginecologista. Sabe quem é o ginecologista da música? É o Dorival Caímen! Por isso que esse aquecer acabou. Seguinte, nós vamos falar com uma especialista em sexo. Ela tem um canal que é o As Claras. É a Clara Aguilar e é com ela que a gente vai falar agora, justamente pra ajudar essa menina aí. Alô? Clara! Tudo bom, Clara? Oi, Rafinha. Tudo bem? Como você? Muita saudade de você. Ah, eu também. Morrei sem saudade. Ok, isso. Bom, continuando. Clara, a gente tá ajudando uma pessoa aqui que mandou pra gente um e-mail. Coitado da menina, ó. Meu namorado já transou com outra menina, mas eu nunca. Sou com outro negócio. É normal. Eu acho que ela tem que relaxar, porque é uma experiência muito boa. O máximo que vai acontecer, ela não vai gostar, mas pelo menos ela vai saber que ela já tentou. Você já transou com uma menina que não gostou de transar com uma menina e falou Ah, isso não é pra mim? Já. Já? É? Uma amiga minha quis transar porque ela queria experimentar e depois ela falou assim, experimentei e vi que não é o que eu gosto mesmo. Mas na hora ela curtiu? Na hora curtiu. Olha que loucura. Que legal. Eu acho que ela ficou meio noiada com os preconceitos da cabeça dela aí, hein? Agora, Clara, uma menina que nunca transou com outras mulheres e que tá com medo que isso aconteça, ela tem mais medo do quê? Da menina perceber que ela não tá lubrificada, que ela não sabe usar língua, que ela não sabe descotecar bem? Qualquer experiência nova, tipo, as pessoas ficam com medo, né? Mas eu acho que não tem que ter medo, não. Tem que se jogar lá, chupar a buceta mesmo. Esse é isso que gosta. É isso, boa! Adorei a dica dela. Você falou buceta? Eu queria que ela falasse o quê? Pepequinha? Pepeque, proxasca, popinha. Se chama buceta. Buceta. Vagina é coisa de doutor. Se você vai fazer um exame, aí você examina a vagina. Será que é por isso que as mulheres não tentam exames? Porque falam, me dê a vagina! Me dê a vagina! Me dê a pubis! Eu quero vossa pélvis! Eu acho que é por isso, então, né? Muito bem, esse foi mais um Love Treta pra vocês do Brasil inteiro. Marcas, anuncia aqui. Pessoas, sigam-me uns bons. Venham todos pra cá. Inscrevam-se nesse canal. Afinha, algo a dizer? Não, acho que você já falou bastante. Então foi esse o Love Treta. Vamos treinando aqui, dançando, dançando. Dançando! Ó, temos uma pergunta pra deixar pra vocês aí repercutirem nos comentários desse vídeo. E aí a gente vai monitorar aí as respostas e falar sobre isso em algum outro momento. Qual foi o pior apelido amoroso que já te deram? Qual foi o teu pior apelido amoroso? Fernando. Mas aí foi um engano. Tchau, ficamos por aqui. Fui! Por que eu mandei um beijo? Coisa ridícula que eu fiz no final. Fiz assim...